Caramelo, cachorro, amigo de coração Com sua pelagem dourada traz alegria e emoção Corre pelo parque, brinca de bola com paixão Caramelo, cachorro, é pura diversão Na casinha de madeira, Caramelo acorda a latir Um bom dia animado, pronto para descobrir Segue o rastro das borboletas, corre atrás do gato mimi Mas no fundo, só quer brincar feliz assim Caramelo, cachorro, amigo de coração Com sua pelagem dourada traz alegria e emoção Corre pelo parque, brinca de bola com paixão Caramelo, cachorro, é pura diversão Ele adora um carinho deitado no seu tapete Se você chamar por ele, vem correndo, pode apostar Com seus olhos brilhantes, sempre querendo agradar Caramelo é o tesouro, sempre pronto para amar Caramelo, cachorro, amigo de coração Com sua pelagem dourada traz alegria e emoção Corre pelo parque, brinca de bola com paixão Caramelo, cachorro, é pura diversão